As UPPs não deram certo. Nós vamos abrir as ruas nas comunidades. As vielas não favorecem o policiamento. Acabar com a divisão, asfalto e morro, nós temos que fazer a igualdade. Dar o título de propriedade a cada morador. Com dignidade, todos têm que ter CEP, têm que ter um número, e assim a gente vai fazer a integração comunidade-cidade. A intervenção é bem-vinda. Nosso Estado estava sem comando na segurança pública. O Exército nas ruas fez o seu papel para diminuir a criminalidade. Mas nós vamos fazer mais. Aproveitar a intervenção para poder pegar esse legado, continuar aprimorando as nossas polícias e investir na investigação, asfixiando o crime organizado. Wilson Vinte, governador. Mudando o Rio com juízo.